Eu acho que é legal comentar que o marketing de influência, ele nada mais é do que um dos branches, um dos ramos do inbound marketing. E o inbound tem se provado e se tornado, cada vez mais, uma das principais formas de aquisição de clientes na época digital, na era digital. O inbound, em seu core, trabalha com conteúdo. E produzir conteúdo, conteúdo de qualidade, é com certeza um dos principais pilares para o desenvolvimento de uma estratégia inbound de qualidade, uma estratégia inbound que proporcione resultados. Como que o marketing de influência se relaciona com o inbound? Os influencers, bloggers, youtubers, snapchatters, instagramers, todos eles produzem conteúdo. Produzem conteúdo rico, conteúdo criativo, conteúdo de qualidade, que se propõe a engajar com a audiência de uma forma natural, de uma forma orgânica. Então, as dicas que eu dou para uma empresa que quer trabalhar com marketing de influência dentro da sua estratégia inbound, é sempre pensar, na hora de escolher seus influenciadores, influenciadores que consigam passar o tom de voz da marca de uma forma natural, de uma forma orgânica, de uma forma tranquila. O marketing de conteúdo, ele ajuda a empresa a se posicionar nas ferramentas de busca. O influencer já possui um posicionamento nas ferramentas de busca com os conteúdos que eles produzem. Então, é necessário unir essas estratégias. Como escolher os influencers? Você pode, primeiro de tudo, separar seu budget, porque é necessário, sim, definir um budget para influenciadores. Segundo passo, você não precisa, de cara, investir nos influenciadores de uma primeira camada de impacto. Você pode trabalhar com influenciadores de uma segunda camada, porque esses influenciadores possuem, apesar de acessos menores, altas taxas de engajamento. Então, se relacionar, primeiro, com esses influenciadores é uma forma de mitigar os riscos. É importante também que pense que existem, apesar de raras, existem empresas, existem segmentos, existem indústrias que não têm ainda influenciadores líderes. Então, se você puder se tornar um influenciador líder no seu segmento, é importante que você tome esse papel. E, claro, para fazer isso, é importante que você utilize conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, conteúdo bem produzido, através de uma gestão eficiente de conteúdo, porque o conteúdo é um ativo que você vai poder utilizar para nivelar o seu papel de influência com esses seus influenciadores. Porque vocês vão poder oferecer a ele algo que somente a sua empresa pode oferecer. Então, marketing de conteúdo bem feito, de qualidade, é uma das principais plataformas, um dos principais meios para você adquirir esse recurso. Obrigado e a conteúdo está à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês possam vir a ter. Legenda Adriana Zanotto